Música Fala rapaziada, beleza? Uau, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal Pessoal, mais um vídeo, pessoal Porque, pessoal, hoje nós estamos gravando Um vídeo de Skyward, pessoal Ai, o Luiz é muito chato, galera Faz três horas andando fazer minha intro Ele fica cantando Ele fica falando coisas, ele fica fazendo tudo O Luiz é muito chato, tudo negativo Mas chato é bom porque não rola Diferente do ovo Que rola Filha da mãe Mas bom, galera, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu e o Luiz, a gente já gravou um vídeo de namorada do Luiz E namorada do ovo Você lembra, né, Luizinho? Eu lembro Agora, olha quem que eu vou ser Ah, não Ah, não Ô, meu nick Você tá só calado Peraí, agora não vai conversar Agora Agora só Natal e o ovo Então, galera Vamos ver quem que vai sair melhor aqui E a gente já volta É, lá fica minha irmã, né? Óbvio, né, parça? Vamos lá para a primeira partida Caraca, vamos ver se eu vi o meu e-mail E Luizinho Ai, Luizinho Eu tô full de umas Sério? Aham Natal e o ovo já foi pior, né? Natal e o ovo é um mito, né? Tá, calma Ô, o ovo Oi Pode falar uma coisa? Pode Ano novo Filha da mãe O duro que o Luiz Ele não tem irmã e irmã, né, Luiz? Eu tenho irmão Você quer pegar meu irmão? Dá de pegar, hein? Dá de perder uma meia hora, hein, Luizinho? Esse é corajoso, hein? Mano, duro que o irmão do Luiz Parece o Luiz Você que é bombadão, né, Luiz? Luiz gostou, não Mas o Luiz é mais gostoso ainda, galera É, lógico, né? É lógico Eu sou o Mita, sou a Natal e o Wolf, né? Lógico Tô chegando no meio já, parça Queria falar pra você, não? Natal e o Wolf, minha namorada É, mais ou menos, né, Luiz? É, quase foi no ano novo, né, Luiz? Ah, sério, isso, meu... Você já foi melhor, hein, Wolf? É, Luiz, o meu... Você já morreu? Não, você acha que eu morro? Vamos ver se a Natal e o Wolf conseguem aqui Natal e o Wolf Ô, ô, você tem que entender que a Natal e o Wolf Ela não perdoa ninguém Onde tá, que eu não tô te vendo? Ela acha que eu tô no meio já, né? Tá no meio mesmo? Aham, ô, Wolf Nossa, ele tá fudido, mas... Aqui, a Natal e o Wolf? Olha pra ele que eu tô fudido, mas... Tem um cara ali, ele não circula também, Luiz, nesse anel aí Erooo! Boa, boa, bota o Silvio Santos na tela Erooo! Acertou! Acertou! Ô, tem um cara aí, Luiz, vai lá que você vai achar ele Você quer um super combo ou você quer um combinho? Ah, um combinho de leve, vai Só pra não machucar, vai Aquele do McDonald's? É, só pra não machucar, vai Vai, Tim, mas... Ih, não machucou, não Ih, matou Matou Ele já foi pior, né? É a Natal e o Wolf É o poder da minha namorada É... Mais ou menos, né, Luiz Piche? Tá, cadê os caras agora, Luiz? Eu não sei, você tem que me dizer onde tá os caras Eu achei um ali, eu vou lá matar ele A gente só ia terminar meu nomezinho Porque é lógico que tem que terminar meu nome, né? Só que... Como que ele sabe que é você? Meu nome é Natal e o Wolf, né, Luiz? Como que ele sabe que é gente? Nossa, eu sei que meu nome é Natal e o Wolf Esse cara não tá respeitando a Natal e o Wolf Vai lá Você não tá respeitando a Natal e o Wolf? Você sai que não respeita a Natal e o Wolf Você morre Ai, que cagado que você é, Luiz, velho Os caras não respeitam a Natal e o Wolf? Acho que é assim pra matar a Natal e o Wolf? Deixa eu ver, cadê o... Ele tá no anel, Luiz Ele tá no anel Vai, Luiz Vai, Peixe Você disse Anel de casamento Ô, Wolf, sabe qual casar? Com quem? Qual o comando que a gente deu aqui pra se transformar Natal e o Wolf e a irmã do Luiz? Fique, porque... Ai, meu Deus do céu Eu duvido que você matou ele Cadê ele? Tá nesse anel aí Tá nesse anel Na minha direção ou contra mim? Calma Ali, ele na frente Segue, segue, segue Ah, ele morreu Morreu? Ele saiu da partida Natal e o Wolf ganhou, meu Natal e o Wolf ganhou, meu Moxa, meu Atitude positiva Bom, pessoal Vamos lá na segunda partida E, caraca, a Natal e o Wolf tá agressiva hoje, hein, Luizinho Ah, é a cap e peca do mal É o irmão do Luiz Seja menos, né, irmão do Wolf Ih, é o Celi? É eu É o Celi que tira a flecha? Eu só queria te dar um carinho Por que a minha flecha não chega em você? Porque ela não é pra chegar Eu sou o Cupido Ah, ó, tem um cara ali que quer me acertar, Luiz O que eu falo pra ele? Aqui é certo Opa, acertei Ô, Luiz Para Não posso, meu Não posso Toma Ei Você não me enonime, né? Óbvio que eu me enonimei Acertei ainda, Luiz Ah, é? Vai, vamos ver se acerto Já dá pra ir pro meio? Ainda não Falta 5 segundos 3, 2, 1 Dá pra ir pro meio? 2, 1 E vai Fui Ai Fazerei Acertei Porque eu sou a Natália Wolf E tem alguém aqui, tem alguém aqui? É eu, eu, eu Embaixo Embaixo, mata Ah, não Não, 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 não Matei Boa Boa Opa, esse bolzinho veio regado Eu sou treinado, né, Wolf? Mais ou menos Se você é treinado É agora que eu vou ver Tô, eu tenho um peitoral aqui pra você Não quero peitoral Nossa, grosso Não quero nada seu Grosso Tomara que morra Quer ser hoje, eu já preciso, já tenho O que? Seu coração Ah Ai, meu simples O Wiz O Wiz é real, meu O Wiz não é real O que? O Wiz é falso Galera Não, é real assim Não, olha É falso Ele é que é mais falso que nota de 3 É real Mais falso que nota de 3 É real Mais falso que nota de 3 Real Real Não faz Ih, eu preciso de flash Tem flash aí? Você quer flash? Então pega aí uma flash Vamos precisar da sua Na minha cabeça Acertei Não sei O cara não caiu, velho Tá, Luiz, eu vou matar, cara Tchau Não quero nada na minha vida Tchau Como é que é? Não quero nada na minha vida, não Tchau Esse cara já vai também Já sai da minha vida também Você não quer mais a nossa vida? Não O Wiz não é real O Wiz não é real, não? Você está tirando flash em mim, você ou sua piranha? O Wiz não é real, não? Você está tirando flash O Wiz não é real? Não Não, é assim É assim, é assim, é assim É assim? Jimmy, Jimmy, Jimmy É real, né? É real, é real Já só pensei Eu estou com medo de você, Luiz Por quê? Porque você está agressivo? Eu sou inocente Você está agressivo, Luiz Peixe? Luiz Peixe Luiz Oh Eu estou confiando todo o meu amor e o meu carinho em você, Luiz Oh, oh Para Tem dois caras no meio, ou fiz? Dois no meio? Dois em the meio The mid from behind Cadê minha pérola? Ih Moiou? Bugou minha pérola, Luiz Bugou? Luiz, põe água Põe água, põe água, peixe Meu peixe não tem aguinhas, meu Mirando cê, mirando Ah, não Não, ele matou minha natada Ele matou o Armando do Wiz Peixe Você não me defendiu, Luiz Eu defendi, eu defendi Defendeu, não Defendi Defendeu, não Defendi, meu Controlei Ó, tem eu na ilha dele Ih, cara Os dois estão na ilha dele? Meu peixe está indo matar aquele cara, meu Ele não se põe Ele não se põe o Luiz Você está matando ele? Ele não se põe o Luiz Ele não se põe o Luiz Ele não se põe o Luiz Ele está fazendo outra homenagem, meu Ele não se põe o Luiz Ele não se põe o Luiz Não se põe o Luiz O Luiz O Luiz não presta, velho Não se põe o Luiz Luiz não presta Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Infelizmente a Natália Ele não se põe o Luiz 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 Então, espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like pro vídeo aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo É para o canal O canal do Peixinho, meu Está na descrição, meu O canal do Peixe Peixe Do Peixe Está jogando aqui no Como é o IP? Craftcubs. Não Craftcubsgames.com Que é o servidor do Luiz Peixe Também Postinha aqui para jogar E é nóis, Peixe Quer falar alguma coisa? Eu quero só mandar um beijo Para minha namorada Nathalia Wolf É nóis, mojão E ela vai ver esse vídeo Eu tenho certeza Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E fomos Tchau